Música É... Tipo, eu não entendi também o que aconteceu, pra ser sincero, véi Porque a gente tava de boa e do nada a live Drop the bass, drop the mic Um contrapriste? Admito que... Double shield dá pra equipar Olha aí, ó Se o Fate no early game, é tipo, turno 3, turno 4, moeda aqui Volta aqui, falta um ativador e sucesso Ainda temos um turno 2 Mas é isso, mas foi bizarro, clã Porque pra mim nem mostrou, tipo, mostrou que reiniciou a live, que a live voltou Não vou gastar backstab aqui, porque só aumenta o valor de ele poder renascer alguma coisa Então vou esperar Aí me dificultou um pouquinho o processo, mas tudo bem Por que que eu digo que me dificultou o processo? Porque agora eu só tenho a face dele pra fazer isso aqui, ou o próximo bicho que vier De qualquer forma não é muito legal, mas tudo bem Já sabemos que na pool de res vai estar um wide pyro Então tá safe até Precisamos achar até turno... Seria ideal achar até turno 7 É... Mais um ativador do gala, velho Podia ser a custo 1 O cara é uma máquina, família Só isso que eu posso dizer do nosso querido amigo com o pyromantezinho dele O brother é uma machine, família Acho que aqui nesse caso dá até pra atrasar Qual que será a carta, né, clã? Que vai morrer quando tomar um toque, velho Quem será? O problema é que Se ele trocar certo Ele consegue fazer isso aqui Bater aqui Ele vai ficar no 50-50 E a gente roubar as duas Se ele usar alguma coisa que cause dano aqui Ele pode matar ela e roubar o 2-7 Vai ser chato, né Mas isso é bem específico Top Isso aí a gente só diz Top E Vamos ver o que sai daqui tanto Provavelmente aqui vai ser That's basic That's a kill That's a kind Temos um 5x5 em The House Na volta dá pra fazer isso Ver o que vem primeiro Galacrond vai estar nível 2 Mas que esse cara usa de forma No mínimo interessante, eu diria O... Os pyro tão early pra reviver Mas ok Talvez ele imaginou que eu era agro Ele quis jogar em volta disso Ok Ganhamos esse tempo Forçamos um pouco a mesa Vamos tomar provavelmente espelho Mais o nosso 4x5 E o que vai ficar pra ele Ambos ficam vivos Daí eu posso tentar trabalhar O outro shield Com hero power Cabecear Ou ele vai meter só o pyro de novo Ok Vamos torcer pra ele não pegar meu galacrond Só sei que esse cara aqui gosta de pyromante A justiça não é minha Eu vou atirar como a sua espécie Ok Falta só isso daqui E a gente consegue fazer o galacrond ficar full Não quer dizer que ele vai entrar no próximo turno exatamente Mas... Claro que ele ia pegar o galacrond Claro que ele ia pegar o galacrond Pelo menos não foi um galacrond de full Mas foi pra duas cartas, né Se eu fizer o galacrond agora Eu... Não vou me dar muito bem, não Por que que eu digo isso? Porque eu não vou ter espaço na mão Pra pegar as cartas que eu preciso Pegar e matar ele no susto com isso daqui Quando a gente já tiver comprado carta pra caralho Na próxima a gente tem 7 Mas dá pra começar já com aqui E ver o que vem Tá A minha 4-2 vai na cara dele garantida E a dele pode pegar na minha ou na minha cara Ambas fez Vamos garantir esse... Essa resolução aqui Garantir essa resolução aqui Paralho é bom Pensamentos esotéricos me passam pela cabeça Mas eu acho que fazer barãozinho aqui é importante O problema é que eu pioro muito uma situação que é A situação que eu pioro basicamente é De um... Esqueci o nome dele agora O... O... Esqueci o nome dele agora O... Cronx Tava questionando se eu preciso pegar isso aqui de novo Mas acho que não Talvez conseguir trabalhar os dois Shadow Step em cima disso Seria muito bom Ele reduz pra 5 Mas dá pra fazer 2 no mesmo turno Tipo, depois que eu tiver feito o primeiro Um... Uhum 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 Costum? Não Não Só quis garantir roubar o... O bichinho O bichinho Uhum 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 Eu tenho que abrir o triple espaço na mão. Eu ia fazer o turnê do Van Cleef, mas eu vou esperar. Ele pode dar cabal e pegar um 6, mas a margem geral não está tão absurda. O cartuchinho pode eventualmente ser roubado. Não estão muito bem, não. Ah, melhor falar de carta. Esse azar hoje do que? Azar do que? Não sei. Eu tomei azar de alguma coisa? Boa noite, meu parceirinho curtindo o meu aniversário na sua live. É nóis. Parabéns, Tom Puerta. Todo sucesso do mundo. Viu, seu gostoso? Espero que você tenha muitíssimos anos de vida. Nossa, ele estava... Pera. Ah, que agora ele é considerado um rogue e não um priest, né? Então ele vai descobrir cartas de rogue. Uh, isso é perigoso, velho. Isso é bem perigoso, pra falar a verdade. Nossa, aí foi legal. Nossa, aí foi no time, velho. Porque aqui eu compro 3 cartas, não estou louco, né? Nossa, aí foi legal. Quero garantir esse B.O. aqui. Vamos lá. Tá, 16 de vida, viramos o Make a Match. Temos o campo. Graças a isso compramos muito bem em sequência. Na próxima a gente consegue pegar Sábia. Consegue usar isso. Ok. Então eu tenho como dar letal, né? Pensamentos esotéricos me passam na cabeça. Fazendo isso e Sábia, eu gasto 5 manas. Só tem uma carta que é duplicata, mas tipo, eu não consigo usar ela nesse turno, correto? Porque eu queria poder finalizar King Crush aqui. Parando pra pensar aqui. Mas o mais sensato vai ser fazer isso aqui mesmo. Garantir a outra custo 3, eu e Viserate. Não consigo fazer tudo nesse turno. O que não é um problema. Vamos garantir esse B.O. Esse efeito aqui também não ia me ajudar. Então eu quero pegar ele talvez no susto com o dano extra, tá ligado? O dano disso daqui voltando uma vez, tendo o Viserate. Eu tenho margem. Apesar que também nem preciso correr atrás disso, né? Por mais que ele esteja ativo, eu poderia só fazer o Kronx de novo pra, tipo, garantir demais o rolê. Eu tenho muita margem de ação, velho. Tenho isso com isso. Isso, tipo, aqui 5 e mais daqui com o que vai vir no próximo garantido a outra Viserate. Então o cara vai ter que fugir de uma margem, tipo, de 13 de dano, tá ligado? Ele tem que, tipo, tá com 14 de vida limpando a mesa, velho. É difícil ele chegar nesse. Eu acho que Shadow Step aqui garante o game. Tinha repetida a Dracoon. Naquela hora ainda tinha repetida. Eu topdequei esse, mas tinha dois Eviscerate, velho. Como nós tínhamos dois Eviscerars, não era suficiente, tá ligado, irmão? Tipo, não era suficiente no sentido que isso daqui não ativava. Sempre que você vê, ó, esse tipo de bicho fica amarelo quando ele tá, tá ligado? Ah, boa noite, meu parceirinho. Ah, eu já li, né? E parabéns mais uma vez, Tom Puerta. Obrigado por passar seu aniversário com a gente, seu lindo. Roguesada é gostosinho de jogar, né, cara? Roguesada é show. Ah, tô usando o deck de Shaman Control. O que você acha dele é horrível em rate abaixo de 40%, pra menos, às vezes, dependendo do rank que a gente levar em consideração. Melhor não, Gamayal. Evita Shaman, foi o que eu falei, tipo, você pode amar Shaman. Hoje é errado jogar com ele. Mas a vertente que melhor vai se sair é Totem ainda. E ainda assim é muito abaixo. Então até que alguma coisa mude, ignora Shaman no jogo. A menos que você tenha quest, mas daí joga no casual. Não acho tão valoroso ranqueado. Vou ficar com a Greyheart. Ninguém espera um Kikush com Coldblood by TSD. É, então. Shaman é ótimo. Totem sola faz seu turno 4. É, sola. Tô dizendo que não dá pra ganhar com o deck, mas é bem custoso, velho. Ok, Doki. Turno 2 nós tem aqui. Turno 3 já chega. Voltando aqui. Shadow Step vem no turno 3. E FIBI. Puxando aqui. O E2 comprou de novo. Plim, plim. Vou já eliminar esse B.O. aqui. Pra não ficar me batendo muito. Eu tenho outro pra casa, ele joga a menininha. Apesar de próximo turno ser a maior tendência. Só comprou cartas, o que me dá uma certa vantagem de tempo. Torcer pra vir o Shadow Step que a gente já consegue usar moeda com... Isso aqui comprando mais carta ainda. É, não foi o caso, então a gente puxa dano. Não faz moeda aqui, eu acho. Dá pra gente tentar segurar, talvez, pra uma manutenção de flick, dependendo do que ele fizer. Ah, eu já li todos vocês. E valeu todo mundo que retornou. Não entendi também o que caiu, porque aqui pra mim não teve drop, não teve nada. Achei bizarro. Foi a primeira vez que a live caiu, mas pra mim não pareceu que caiu, tá ligado? E veio a praguejenta. Ah, todos falam que chama é ruim. Monsanto ignora todos e leva no MT. Tá, mas daí é campeonato, né irmão? Amazing. Pior que fuder o combo dele, ele não tem onde mirar mais. É, daí a gente tá falando de campo competitivo. Daí o cara leva com a classe full pronta pra sniper o que ele tá pegando. No caso dele, ele tava snipando a grande maioria das vezes, Bomb Warrior. Então, tipo assim, ele faz aqui, ó. Vou banir Priest, Bomb Warrior vai ficar aberto. Vou em cima do Warrior e pro Warrior eu não perco, velho. Tenho três partidas pra vencer o Warrior. Pronto, o cara vai ficar só com o Warrior dele e ele vai passar o carreto em cima. Mas daí é competitivo, velho. Nossa, mas esse cara ficou triste aqui, hein família? Não que eu seja triste por ele. Tô feliz que se fudeu. Nossa, ainda vem um backstab desse de presente. Pra limpar 100% do border. Vamos lá, né família? Nesse, os dois bichos ficarem desse jeito quebrou o oponente, velho. Aliás, o Nightmare que incrível, hein? Ganhou uma arma e um tout. Não, tipo, esse cara, ele tá muito chateado. Porque ele devia ter coisa pra mirar. Tipo, aquele que congela e tal. E daí ele fica, tipo... Aqui ele deu um pouquinho de azar. Mas, ah, merece uma vez, né? Vindo um mago não saindo perfeito, né, velho? Vamos ver o que vem. Então, puro deck. Ó, ganhamos uma arminha que já acontece aqui. Um tauntzinho pra ficar no show. E ainda pegar uma janice de top deck pra ficar melhor ainda. Aqui é indiferente, né? Eu vou ter que cabecear igual. Claro que a gente telegrafa qual que é o bicho que vai ficar diferente. Mas tudo bem. Ele ainda tem que resolver isso aqui no BO, né? Ainda ganhamos um 4, 3. Na volta dá pra fazer isso. Isso. Eu não ativei duas vezes. Ah, não, falta... Ah, é verdade, eu usei seal. Então eu já temos duas. Então dá tipo isso na volta. E dá pra fazer isso aqui por duas. Bem de boa, velho. Temos um Fear Rx. Inclusive, saudade Fear Rx. Duas mana, hein, velho? Um mage se fodeu. Uma pena mesmo. Fico muito triste com uma notícia dessas. Night, boa noite. Hoje ganhei um Alakir Ventas. Você acha que ele merece um buff? Ou continua assim? Ah, ele é bom do jeito que ele é, velho. Não precisa bufar não, pô. Ele é um custo 8, 3 de ataque, 5 de vida. Provocar Divine Shield e bate duas vezes, velho. E parece ok pra 8 manas. Ventas. Obey my command. Dependendo, dá pra eu ser até mais ganancioso aqui, pra ser sincero. Atrasar um turno disso. Pra fazer aqui. Ela caiu, não foi muito legal, Admito. Justice is mine. Vamos lá. Tamo pressionando. Tamo sim. Tamo batendinho. Tamo sim. Mano, toda hora esse horário do Hearthstone me engana, cara. Eu já falei, nossa, já é 11h30, velho. 10h30. Puta, por que que o horário do Hearthstone tá assim, velho? Bugadaço. Ó, pegou Prime. Uau. Congelando o maior ataque. Vai pingar na 3, 1. Eu ainda tenho 9 de dano, cogitando o Hero Power, o ativador do Galacrond e a Coboldinha. Claro, se eu tivesse espaço pra tudo isso, né? Tipo, assim, espaço pra Cobold, mas qualquer coisa ali não tem. Salve, meu lindo, Lipe. Muito obrigado pelos dois meses, meu gostoso. Quem puder mandar uma chuva de Night Loves pra esse maravilhoso. Tamo junto, de coração, meu. Muitíssimo obrigado, tá, meu lindo? De coração, meu, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, por ser essa pessoa maravilhinda. Quem puder mandar uma chuva de Night Loves. O restante, se já é de casa, já sabe, né? Obrigado por me escolher em meio a tantas lives incríveis, tá? De coração mesmo, meu, muitíssimo obrigado, tá? Justice is mine! Podia ser o Servo de Rush. Não, o Servo de Rush não ia dar letal, não. Ia faltar dois de dano. Nossa, o Pornete, ma-mou! Nossa, o Pornete, ma-mou! Que gostoso bater em mago, velho! 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 Obrigado.